E aí, família, gê não, gê não, gê não! E aí, família, gê não, gê não, gê não, gê não! Eu saí do banco, hoje sou o titular, aí cê percebeu que a gente sempre te tomba Você é linda pra caramba, não te chamam de meu bem Porque se eu te chamar disso, o banco te tomba Isso é verdade, toma até cuidado Faça um hip hop no hip hopizado O parceiro manda rima e já ficou com vergonha Batalha da Norte nas cantadas e com a tonhas Mano! Vergonha eu não tenho na cara, mas cê tá ligado que por fim tenho disposição Cê sabe que minha luta sempre é contra o sistema E a favor do meu povo que nós tá contra a oposição Então, vamos chutar toda oposição Aqueles que não acreditam na nossa nação Você não entende, eu tô quebrando essa algema Eu sou muito, cê é vergonha, eu tô fudendo o sistema Tudo bem, fudendo com o sistema há muito tempo Agora cê percebe minha impromisação Aqui já tá chavosa, quem se seu cabelo branco Eu sei que ela é uma Targuéria, tipo filha de Zagrão Sinceramente, mano, agora eu vou te bater Até porque você não manja do R.A.P Enquanto a queixa rima, você bate a asa Dragão, respeita, tem pensagem, vai na casa É, dragão, realmente é rima rara Com as rimas de naru, tacando fogo na sua cara Sinceramente, bonita na improvisada Eu sou uma propriedade privada É, pro, sim, é, tá de privada Além de tudo, a camisinha tá sendo casada É isso que cê tem lá, eu sou uma campada Esse tipo de rima, quando não rima nada Tudo é do sistema, mas não usou camisinha Então entende o que é que falou aqui na linha Sinceramente, cê não se esqueça Você pegou doente, o sistema só subiu com a sua cabeça Subiu com a sua cabeça Sinceramente, eu faço meu R.A.P É fudendo o sistema, só que o sistema é sujo Nesse caso, nesse rap, cê tem um HIV Tu, dragão, eu tenho as esferas Por isso que rimando, eu me torno asferas Cê não entendeu? Você quer um beijo Vai pegar essas esferas e vê se pede desejo Bate em forma, Batalha da Norte Os jurados Três, dois, um Dois votos, Lion e Fortes Eles um a zero, nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Traz essa LED um pouco mais pra frente Limita um pouco Tá bom? Tá no caso de nada Tá bom Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ai, Maria pesada Tá indo, nós já perdemos Já vem a mão pra cima Não, já vem a mão pra cima Claro Vem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tíimco, larico, picar no mofojo Vem com fogo, irracista madeira Vem 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 Rimas e três Rimas e três Sinceramente sem terror nenhum Na minha frente cês não vão passar Já que eu nunca temi mais algum Você falou que você era dragão Sinceramente mas é arrombado Eu assisti como treinar o seu negrão Então esse dragão vai ser tão mexicado Sinceramente até porque Você na rima é uma sequela Já que você falou que eu sou dragão Na minha frente hoje cê vira um banguela E tem mais uma fita que ela é linda Todos nós temos certeza Só que a diferença é que ela não é pro seu pico E nem pra sua presa Eu não sou pro seu pico não Sinceramente não caio na rede já E se você vinha de pico faz o seu pico Rachar na parede Falou de banguela realmente Por isso que esse é o asfote Coisa na pele e vejo a luz da lua Rimando banguela só fúria na noite É E a Maria é casada comigo Eu acho que você não entendeu Como eu disse a Maria não é pro seu pico E sinceramente sabia que você não rima aqui no instrumental Salarismo nas ideias de crime Toma um pau A Maria é pro meu pico concordo com você E não vou me queixar Sinceramente eu falo pistário Mas louca pra calar do tipo a beijar Essa cavita parceira Cê tá ligado que agora eu avio o meu timbre No hot passado falei que cê era bonita Não conseguia acertar ele de um cinto Chegando isso aqui Tô no prejuízo Olha o pistário aqui desse menino Sabe por que a gente fica Banguela até pro sistema Querem nosso sorriso E na verdade Isso não é pico Tá ligado mano Eu sigo na mágoa Na verdade mano O pico tá de pico seco Porque pico seco se molha pra qualquer água Cê tá ligado parceira Que agora eu te mostro Cê não me intimida Ouvir o banguela Motivo pra eu não sorrir E mostrar que nada Sou envolvida O ouro mais raro Que você vai conseguir Chegar na sua vida Cê tá ligado Parceira Que agora eu te mostro A gente não tá como a vida Me sinto o banguela Atacando fogo Tá ligado mano Que eu sou aristocrata Na verdade eu sou um vampiro Só fica o banguela É dentinho de prata É diferente Não é sobre pico E tá ligado Que eu vou te matar O passarinho Tá cantando muito Tá querendo a parede Pra ele rachar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Jura de três, dois, um Terceiro round na casa Bancelha da noite Vamos que vamos Daquele jeito É terceiro round Individual Aí Os amistis que não foram rimar Que já Rapaziada que não foram rimar Fortes, por favor, fica na escada pra cá, por favor Porque é a última vez que ficou na frente do transmissor aí Daniel começa Maria começa Geral, copa pra cima Geral, 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 geral Não quer deixar de ser Lion começa O sing Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, guitarra Hip, hip, hip Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, guitarra Hip, hip, hip Oh, oh, oh Ah, mata ele, caraca Eu não sei se eu amo essa cultura, como você ama Mas toda vez que eu faço meu freestyle eu não minto Sinceramente eu amo essa cultura, hip, hip Mas o que adianta mais se eu não ajo pelo que eu sinto Então você não é verdadeiro Tá sendo errado, agindo no guerrilheiro Amo a cultura de alma, corpo e mente Amo tanto a cultura que eu sou linha de frente Eu sou linha de frente, nessa guerra tu também Sigo movendo montela, só me sinto mal, homé Você tá ligado que eu não sigo no caminho errado Eu sigo no caminho certo e na contramão dos gambé Na contramão, por isso mesmo que eu vou pra cima Com a minha fé eu continuo fazendo rima Realmente, por isso que a rima é boa Se minha fé move montanhas e machina as pessoas Você quer subir pra cima e eu quero te ajudar Você sabe que vai te matar, preciso de uma frase Você quer ir pra cima e eu quero seguir pra baixo Pra você chegar no topo tem que existir uma base Eu tenho uma base e eu sigo no underground Por isso sei o que falo e que digo a cada round Sinceramente, eu elevo o clima Fiquei tanto lá embaixo que meu alto tô pra cima Tudo bem, aí cê tá ligado que eu te mostro Que agora o papo de um MC nunca faz curva Você falou que cê eleva o clima Hoje embaixo vem rima Cê ama a tempestade e abre um guarda-chuva Sinceramente, por isso não se ajuda Você não percebeu que a tempestade tá na dupla Por isso mesmo que é diferente Tempestade junto com a chinguija Que eu entrei na sua mente Bate palma, tio Bate palma, já Juárez 3, 2, 1 2 votos Lion 1 voto Maria Lion E forte na próxima fase Muito barulho pra Maria Patrícia